Olá, escassez é um conceito simples no nosso cotidiano, mas fundamental para estudar economia. É um dos conceitos mais importantes de todos, exatamente porque é a base da economia. Entender a importância do conceito de escassez te ajuda a ser mestre na arte de dizer não. E como para ficar rico investindo, seja no mercado financeiro, no mercado da economia real, você tem que vencer o jogo de errar menos? Saber dizer não sempre que for preciso é imprescindível. Não entender a importância desse conceito para a economia é a razão pela qual muita gente perde a chance de ficar rica. Durante a pandemia, uma das palavras que a gente mais ouviu foi escassez, está faltando isso, vai faltar aquilo. Esse é o conceito que a gente já conhece. Em economia, o que precisamos entender sobre escassez é que não existe tudo que todos querem. Todo mundo quer tudo. Quando a gente toma uma decisão, a gente renuncia a centenas de outras oportunidades. Por isso, é muito importante tomar decisões acertadas. Quando você erra, é muito caro. Isso porque as nossas vontades não têm limites, mas as coisas têm. Os recursos são finitos. Não só os bens, os ativos, os serviços, mas o tempo, o dinheiro de cada um de nós também. E isso vale para o macro e para o micro. Vale para tudo. Uma pessoa tem que escolher muito bem como gasta o seu tempo. Gastar tempo à toa é terrível. Uma família tem que analisar cuidadosamente como vai gastar sua poupança. Vai investir num negócio ou vai pagar a faculdade do filho? Uma empresa tem que decidir como vai usar da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente possível, os seus funcionários, por exemplo. Como é que vai alocar os funcionários? Um país tem que decidir como usar da maneira mais eficiente os seus recursos naturais. Um país tem que escolher entre os bens produzidos pelo trigo, pelo petróleo, pelo cimento. O trigo pode ser usado para fazer pães e pizzas para toda a população, que todo mundo adora, mas um pouco tem que ser exportado. E com o dinheiro da exportação, esse país pode investir em infraestrutura, porque está sem ponte. E o petróleo, que é extraído ali nas petrolíferas, na Petrobras, sei lá, e é utilizado para produzir gasolina, e olha o diesel, mas também pode ser usado para fazer asfalto e construir estradas. É claro que o melhor seria a gente ter gasolina para todo mundo e construir estradas sem parar, mas não dá. Não existe tanto petróleo extraído. É preciso dosar. Então você pode pensar que, por exemplo, a gente poderia deixar um ano a população sem gasolina e fazer estradas pelo país inteiro. É claro que não. Isso não é inteligente. Não pode ficar sem gasolina o ano inteiro. Ah, então a gente pode vender todo o petróleo e ficar um ano sem gasolina e esquecer as estradas e comprar tudo em cimento e construir novos prédios e pontes e edifícios num grande investimento de infraestrutura para o Brasil. É claro que não. É preciso dosar. Vale a pena ter novas casas, edifícios e pontes para a população? É claro que vale. Mas se os produtos do agronegócio não chegarem até a cidade grande, a gente morre de fome. Então não podemos ficar sem gasolina. Ah, então vamos dividir um terço, um terço, um terço e pronto. Claro que não. Aliás, é aí que mora o segredo. Saber dosar. Saber alocar os recursos finitos. Essa é uma questão fundamental em economia. Como decidir o que vamos consumir, já que não podemos ter de tudo? Os economistas analisam essa situação como custo de oportunidade. Você tem que abrir mão de alguma coisa para ter outra. Cada decisão que tomamos tem custos e benefícios. E a melhor decisão sempre é a que maximiza os benefícios quando comparados aos custos. Maximiza os benefícios e minimiza os custos. A análise de sobre como usar os recursos finitos, o seu dinheiro, por exemplo, é a essência da economia moderna. Entender escassez também nos permite entender o valor dos ativos, o valor dos bens e dos serviços. Vamos dar um exemplo extremo aqui. Quando só existe uma pessoa capaz de fazer um serviço, ela é a mais cara do mundo. Quando todo mundo sabe fazer alguma coisa, não tem o menor valor. Quanto vale o mundo do mundo? Sei lá, os árabes pagaram tanto dinheiro lá pelo Cristiano Ronaldo, eles poderiam pagar 10% desse dinheiro para mim e eu ia lá jogar bola. Não! O planeta Terra inteiro sabe jogar bola melhor do que eu. Então eu não tenho valor nenhum para um clube árabe. Você pode decidir investir em ações em vez de renda fixa. Você pode comprar uma ação ou outra. Qual das ações vai subir mais? Você pode contratar um funcionário errado, demita rápido. Todo mundo erra. Comprou uma ação errada, vende logo. Trava um dina, corta rápido. Lembre-se, ficar rico é ganhar o jogo de quem erra menos. E quando você erra, corrija rápido o erro. Assim o seu erro vai ser menor e você vai ter mais chances de ficar rico. Os economistas analisam o nosso comportamento como uma relação entre os fins, nossos objetivos, nossos desejos e os meios que são finitos. Nosso dinheiro, nosso tempo, que pode ser usado de diversas maneiras. O mercado em si é composto por nós, consumidores. E oferece ferramentas poderosas para nos ajudar a decidir onde e como vamos usar os poucos recursos que nós temos. Cada um de nós. O que cada um de nós tem. O seu amigo, o seu primo, o seu vizinho. Eles podem te chamar para investir num negócio. Jamais invista pela emoção. Pense em tudo que você poderia fazer com o seu dinheiro. Será que esse cara que está me trazendo a ideia dele é a melhor oportunidade que eu tenho? Pense direito. Converse com especialistas. Mas também não pense muito. O tempo também é escasso. E as oportunidades passam. Ficar pensando muito num negócio não te permite pensar em outro. Foque, pense, decida e haja. Saiba, tudo que você tem precisa ser alocado de alguma maneira. De alguma maneira que seja a melhor maneira possível. Ninguém vai alocar por você. É você contra o mundo. E o mundo quer tudo que você tem. Valeu? Vai, Torinho! Vai, Torinho!